A cada quatro pessoas mortas pela polícia, três são negras. Quem tem isqueiro aí? Quero ver os isqueiros. Paga a luz. Nas universidades brasileiras, apenas 0,5% dos alunos são negros. A cada quatro horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é Mano Brown, cachorro louco da zona sul e tal, mandando mais uma de um milhão de grau, faz o sobrevivente. A fúria negra ressuscita outra vez. A soma é do ar. A soma é do ar. Essa corrente é ruim de quebrar. Minha questão é ruim, esvazia o lugar. Eu tô em cima, eu tô afim, um, dois, patinar. Eu sou até pior do que você tá vendo, preto aqui no pincel. É 100%, primeiro a primeira vai, a segunda vai, pá. Tenho uma missão e não vou parar. Meu mentiro é pesado, tem meu chão e a palavra barulho. Eu tenho muita munição. É dor, acessão, minha atitude vai além. Tenho a disposição pro malo e pro bem. Talvez eu seja o sábio, o roxo, o mágico, o juízo ou o réu. O bandido do céu, maluco, o otário, o padre sanguinário. Eu nunca tiro a dor, se for necessário. Revolucionário, insano, homagem na água, de mim a terra. Imortal, fronteira do céu, um inferno astral. Imprevisível, como um ataque cardíaco. Um carto, violentamente pacífico. E passa a voltar seu raciocínio. E pra abalar seu sistema nervoso e sanguíneo. Pra mim ainda é... Só cachorro louco, quero um, que é terrorista da periferia. Eu não duvidei, eu tenho pra você. O rap é venenoso, uma rajada de PT. E a profecia se fez como previsto. O 999, depois de Cristo. A cora negra ressuscita outra vez. A sonar, essa vida louco, a conversa de outro rei. Tchulhada puta, puta. E aí, João Pessoa? Tchulhada puta. Ice Blue. Edge Rock. Tchulhada puta. Vamos pra... Tchulhada puta. Tchulhada puta. Tchulhada puta. Boja, gente já. Tchulhada puta. Racionais do ar. Tchulhada puta. Pra revolucionar. Tchulhada puta. Pá, pá, pá. Em São Paulo, na vida sempre bom. Eu tô na rua de bobo, esse boletão. Que, que, tom. Essa é o som. O mano do Opala, marrom. E aí, o chão do Guilherme, o chão do Mano, o chão do Tio. E o Tio, mas que o chão do Edwin vai. E o Doutor Mano vem pelado, tudo bem melhor. Quem é quem não brilha no dominó. Volou dois mano, voa sendo pra mim. De jacos e setim, de tenei salsadim. E aí, o cara é fora, nem vai. Nem cola, não. Não vale a pena, é da ideia desse tipo aí. Hoje a noite eu vi, na beira do assalto. Tragando a moto, sorprendendo a vida pro alto. Ó os caras, ó o pó, pele e osso. Surpreendido, porta, faz um fragante no bolso. Veja bem, ninguém é mais que ninguém. Veja bem, veja bem, eles são nossos irmãos também. Mas de cocaína é crack. O uísque e o conhado, mano, boi é o que tem lugar de ficar. Eu penso de sempre, sou eu pra falar. Te deixei, eu não tenho fuma. Vem cá. Se eu nunca te dei porra nenhuma. Você fuma o que vem. Me toca o nariz, bebe tudo o que vem. Faça o diabo feliz. Você vai terminar. Tipo outro mano lá, quero peito de burra. Ninguém tava numa, mal estúdio. Faça palme, praia, tênis, fuma. É. O jeito que tem que ser. Eu trape no rolê. Eu tinha um funk, jogava uma bola. Colçava preta dele no portão da escola. Recebo pra nós, bombonau, mó e pop. Mas eu deixo o colar com os playboy do show. Ih, mano, outra vida, outro bico. Sua mina de elite, balada, vários nicks. Tá de boutique. Toda aquela porra, recebe sua, seu limite, sua dor, vai com borra. E aí, faz uns nove anos. Tem uns dias atrás, eu vi o mano. Sentei que vem pedindo cigarro, coxuzinho no ponto. Gente, tudo zoado. Tô ferento. Bicho, o cara cheira. Tinha sentimento muito louco de sei lá o que. Logo cedo. Agora não oferece mais perigo. É. Viciado, doente, fodido. Inofensivo. O dia 1 PM, livro, veio embaçar. Tá bem embaçar. E disse que eu me pôr no meu lugar. No meu lugar. Eu deixo os mano nessa ação de sonho. Não dá. Será assim que eu deveria estar. Ih, irmão. O demônio pode tudo ao seu redor. Pelo rádio, jornal. E viciote, dote, oferece dinheiro. Conversa com o calma. Contamina o seu caráter. Com a sua alma. Depois se joga na merda sozinho. Se eu chamo preso de voado, nem guio. E a palavra alivia sua dor. Ilumina minha alma. O bado seja o meu cio. E não deixe o mano aqui desandar. Nem sentar o dedo em nenhum pilhão. Passa em mim, filha da puta, ignora a minha lei. Racionais. Apeito no quarto, velho. Juliás da puta. Juliás da puta. Juliás da puta. Vai. Juliás da puta. Mais da pinta e pá. Juliás da puta. Todo mundo. Juliás da puta. Chegando devagar. Juliás da puta. Essa corrente nunca mais já vai quebrar. Juliás da puta. Pá, pá, pá. Quatro minutos e passaram e ninguém viu o monstro que nasceu em algum lugar. No Brasil talvez o mano que trama de baixo no carro sujo de óleo. Que enquadra o carro forte na febre com sangue nos olhos. O mano que entrega o verão pro dia inteiro no sol. Ou o que vende chocolate de farão em farão. Talvez o cara que defende o pobre no tribunal. Ou que procura a vida nova na condicional. Ou quem no quarto de madeira. Feita a luz e tela. Ou quem no rádio dela e no fundo de uma cela. Ou da família real e preto como eu sou. Juliás da puta. Guerreiro que defende o bolo. Eu sou um bolo, eu não me luto. Os malucos de burro tem que ser de tudo. E troca de dinheiro e um carro bom. Sem mano que revolta e usa até batom. Para os patrinhos, para a mesa. Para todo mundo rir. Ha, ha, ha. Para ver playboy e aplaudir. É a sua área que pulando até pior. Cada um, cada um. Você se sente só. Tem mano que te aponta o mapa histórico e fala sério. Escolhe sua cara quando eu toco a vida velha. E acabou. Sem dói senhor. Foda-se sua cor. E limpo, se ligou a camisa. Manda-se poder e você sabe por quê. Pra onde vai, pra quê? Vai de barimbar. Esquina, esquina. Pegar 50 pontos. Jogar por cocaína. O tempo acabou pra você. A bala não é de fechir. Aqui não tem do ver. Para os balões da baixada. Clube nesse é Ceilândia. Efe! A sua não sou como a de Zelândia. E João Pessoa. Nós temos tudo em Santo Amaro. Seu preto de boa custa caro. É foda! Podem assistir a propaganda e ver. Não dá pra ter aquilo pra você. Rebóis foram grato de brinco. Puto! Trouxa! Roubado desde o carro na avenida. Reboça! Corretinha das roças. Adame de força. Quero, quero, quero. Não te me falo, eu sou embeiro. Não sou fosse aquele cara que se humilha no sinal. Com menos de um real e a chance era pouca. Mas sou fosse aquele moleque de toca. Vigatina e viro pano dentro da sua boca. Que quebrada. Se roupa, você e sua mina. Um, dois, dê me viu. Já tô vindo a lembreira, mas não. Se amanece o vivo, você vai me ficar. Quem de nome? Conta a Liana e Estratística. Sou comercial de TV, não me engana. Eu não preciso de status de forma. Seu carro e sua grana já não me seduz. Nem a sua alta de olho da luta. Não sou apenas um rapaz. Latino-Americano apoiado por mais de 50 mil anos. Efeito colateral com seu sistema feio. Adonai. Apétulo 4, versículo 3. Filha da puta.